Curitiba Pintou o levantamento, bola um pouco longe ali da rede Mesmo assim deu certo ataque, deu defesa lá atrás O Barueri ataca e pontua Com Karina Soltou o braço A ponteira do Barueri O Barueri tem uma característica muito legal Na Sky tem tudo o que a gente gosta Bola volta pra equipe do Barueri Levantamento da Laís Soltou o braço ali A Lohan Teve invasão ali, ponto da equipe Do Barueri Da Anne A Anne ficou com viva vôlei hoje no jogo do Praia Né Tene Sim, ela foi eleita o melhor do jogo A Anne que vem crescendo a cada temporada Os últimos três finais de campeonato Que ocorreram nessas últimas semanas Ela foi um dos destaques da equipe do Praia E a pancada, hein? E a pancada, hein? Esse da Lohan 20 a 3 Um show das chiquititas nessa sexta-feira à noite Solta o braço do Lohan É isso, hein? Mais um ex dela! Maravilhoso Paulina que fez uma excelente Superliga pelo São Caetano Infelizmente a equipe acabou caindo pra Superliga B Mas o projeto segue o mesmo de categoria de base Que é maravilhoso Exato, investimento bem legal na base lá do São Caetano Nessa temporada não joga Superliga Mas segue muito forte nas categorias de base Enes Potos mudando o jogo Na Sky tem tudo o que a gente gosta Set point Barueri Foi buscar a Laís Bola vai vir de graça pra trabalhar o Barueri Bola Lohan Lohan soltou o braço Deu defesa lá atrás Mais uma defesa Bem demais ali A jogada ajudando demais o Curitiba a pontuar Duas defesas espetaculares da Tácia Ela tem um pouco mais de dificuldade na defesa Mas ela acabou errando esse saque Prejudicando a equipe de Curitiba Nicole jogou pro outro lado Vem Barueri Pra pontuar Lorena Entrou aí a Paulina Paulina já participando aí Como líbero na equipe do Barueri Vai rodando o time também O Zé Roberto Set point Pra equipe do Barueri Isso aí Guia A Paulina já entrou Normalmente né Um jogo mais fácil assim É característico dos técnicos Ir substituindo Colocando suas atletas pra jogar Até pra já ir adquirindo o ritmo Pro decorrer da temporada Tá aí a gel Uh Que isso hein Que tiro foi esse Que tiro foi esse Que tão Muito perto de fechar o jogo Barueri As emoções da Superliga Ao vivaço pra você Nicole Levantamento A bola vem Barueri no ataque Deu defesa da Fernanda Gabi Vébia Paulina Entrou o levantamento Bola ficou muito próxima da rede Chance do Curitiba Gabi Bola passa pelo bloqueio É o sétimo ponto do Curitiba 23 a 7 Entrou o saque Direto pra fora No erro do Curitiba Fecha o jogo Barueri 25 a 8 No terceiro sete 3 7 a 0 Grande vitória do Barueri As chiquititas Jogaram demais Não deram chances Pra equipe do Curitiba 3 a 7 a 0 Para o Barueri Teni Não deram chances mesmo Gui Foram bem superiores Desde o início da partida A prova disso foi O placar do primeiro set Mas é normal O Curitiba